o mapa quem tiver oportunidade de atirar em voou Deixa ela voar e atira, beleza? Só se a gente atirar todo mundo De novo nela E não conseguir abater Porque daí alguém consegue empalhar É, pode A gente tem em casa aí também Oportunidade e resto É, não, de boa Teve a chance, ela subiu perto do cara Já carca fogo Já carca fogo também Não vamos ter muito delongas não Só procurar bater em voo Se a gente não conseguir bater em voo A gente faz algumas tentativas e não é caro Tá no chão, mas a princípio vamos tentar Bater em voo Aqui, ó, Lorde Cadê? Nossa, esse Fique esperto, Marcelo, ela pode voar A qualquer instante Cadê o Chama ali O localizador Mais uma aqui, ó 17 Ó, ó O O Purgento Deu um latim aqui É que tem bicho perto Ah, sim Ter voado não, cara Ele deve ter rastreado lá no Deve ter mudado lá pro Pro meio do Do vale lá Do brejo lá Só se foi É Mas relaxa Nós faz umas duas horas de caçado na bota dela Dona Eu ia ir pro topo das árvores ali, hein Não vê não Vou marcar aqui e vou coletar aquela mula Vai, eu já ia coletar a mula quando o Marcelo gritou É Então Eu vi O bichinho pode dar trabalho, né É, Hudson Uma fêmea de fazão albino Esses caras já deram altos pipocos nela Ela não caiu Se eu avistar no chão Ela do lado do coiote Eu posso atirar no chão mesmo? Pode, moço Achou, hein? Não achei Foi a arma pra atirar nela Voou Matou mesmo? Marcelo Não me acelera não, Marcelo Não me acelera não Cabo Quem que aposta? Quem que aposta que o Elite acertou a bicha ou não? Tentou, moço Mas nós vamos caçar Não, para com isso Que tu ficou aqui três horas e não matou a bicha Tu se acalma Tenho um pouco de experiência Ô Hudson Tu quer ver um alvinho, Hudson? Ai, ai, é só o Elite entrar Tá aqui, ó Vem aqui Eu fui pegar esse saco de purga pra ajudar aqui, ó O coiote tava rodando ao redor dela o tempo todo Ela voou, né? Ela voou E não veio, ó É, ela voou Chega pro retrato aí que eu vou coletar Mas provavelmente deu chão Quando eu acertei ela já tava pousando já Ela tava de as abertas Mas ela é... Homem Deu um olhinho 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 Mas tá morrendo Tá aqui uma bem alvinha pra vocês, galera da live Tá vendo, ó Aqui nós é bruto, cabra Aqui nós mata, cobre e mostra o pau Salve, companheiro Edvaldo Vai uma fêmea de fazão, a Arbina Bruta, bruta Nós matando bisão lá até umas horas Esses cabos arrudeando essa bicha de bala aqui Mas tem que ser um melônico Ó, o Daniel ali falou que pegou uma meio preta com verde É melônico? Oxe, é super raro esse aí É o mais raro É, eu achei um lá Mas não conseguia bater, não Deu a hora de ir embora Eu não achei o bicho de novo Mas hoje nós não vamos trabalhar Isso aqui, eu digo Nós vamos lá matar esse bicho Olha, é bem alvinho, ó Ó, eu catei na ponta 17 Que tava bem longe O coiote correu E espantou ela Aí eu tentei catar em voo Mas quando eu acertei Ela já tava pousando Provavelmente vai dar chão Tô vendo ela já Olha aí, ó Olha aí, ó É, a hora que eu vi ela Eu vi de longe, ó Só que Deus tava Ela tava bem aí, Marcelo, ó Ó, bem ali Bem perto da pedra Lá onde o Sir Black tá vindo Na descida, ó O que que eu imaginei, né? Eu digo, eu vou pegar o sem vergonha Pra dar uma chance pra ele ver se ele rastreia alguma coisa Que isso, filho da Ego não serve pra nada Mas, né? Vai que faz um aí Eu digo, já Ó Vai que faz a boa, né? Vai, vamos dar uma chance pra ele provar que serve pra alguma coisa Aí, ó Ó, ele Parabéns ali Ó, o Marcelo tá todo estiloso ali Ó, o Daniel Parabéns mesmo Aí, ó, o bicho aí Tá, eu vou coletar ela aqui pra gente fazer a foto Cara, o Sir Black acertou ela a 47 metros Uma hora e 15 minutos atrás E eu atirei a 93 no pescoço E deu em voo Haha, moleque Ela já tava de asa aberta, cara, ó Leuciste que tome uma print zero quilômetro Né, né, né? Paisão macho Não Ô, filha de quenga Dá de tu ficar aí Eu larguei essa bicha deitada E ela ainda não quis Calma aí que eu vou levantar Ah, bicho aí Não tem jeito, cara Eu tenho um monte de foto Estamos ao vivo E aí eu depois eu vou retirar esse bicho E vou colocar no No YouTube, só, né? Calma aí Deu trabalho Tá aí Suas considerações, meus amigos Mais um raro pra comunidade Lete Brasil E logo essa bicha vai tá empaiada Na nossa parede Ah, acaba Brudo da bichinha Viu? Isso aqui como diz o companheiro Português Nós mata o bicho E mostra o pau Eu aponto Tchau, tchau